Eu sou feliz, sou muito alegre Veja só o que aconteceu, hoje sofrente com orgulho, eu canto assim Eu sou feliz, eita glória! Glória, 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 glória! Bom dia, povo de Deus, dia 22 de março de 2023 Quarta-feira, hoje é dia de quarta-feira, profética, dia da campanha Profetismo Rompendo o inferno Ensina aí, eu sou feliz, sou muito alegre Hino do Nabuco e da Munique Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, Pai do Senhor, pastor! Pai do Senhor, povo de Deus! Que Deus abençoe nosso dia A você que já está aí conosco, que vão assistir posteriormente Que a mão potentosa do nosso Deus Veja sobre a sua vida e as nossas vidas Meus amados e queridas irmãs, inscreva-se aqui no canal Dê o seu like, compartilhe Mande para pelo menos 10 pessoas, mande para todas as pessoas que você conhece Nós vamos falar hoje sobre os frutos do Espírito Hoje vamos falar sobre a alegria, que é um fruto do Espírito E é importante nós falarmos sobre isso, porque um coração alegre Ele é um coração forte, pujante Mais preparado para enfrentar os desafios da vida Mesmo que esteja passando momentos difíceis O coração forte, aquele coração que permanece alegre Que crê no impossível para viver Ele vê, crê no invisível para viver o impossível Olha o que diz Filipenses 4, amor Alegre-se sempre no Senhor Novamente direi, alegre-se Era Paulo escrevendo Olha que Paulo, nessa cidade aí mesmo de Filipos Ele foi preso, apanhou, foi chicoteado em praça pública E em 1 Tessalonicense 5, 16 Olha só o que Paulo diz Alegre-se sempre Alegre-se sempre E João capítulo 15, versículo 11 Tenho dito estas palavras para que minha alegria esteja em vocês E a alegria de vocês sejam completas Isso aí foi Jesus Cristo que falou Jesus disse que a alegria de vocês seja completa No Salmo 28, no versículo 7 Preste atenção que está escrito O Senhor é a minha força e o meu escudo Nele o meu coração confia E dele recebo ajuda Meu coração exulta de alegria E com meu cântico lhe darei graças Glória a Deus Aleluia A alegria pode ser uma alegria Motivada por muitas coisas Mas a alegria mais verdadeira é a alegria do perdão de Deus A verdade O rei Davi, quando ele cometeu o pecado com Bate-seba Aqui no Salmo 51, versículo 12 Veja o que foi escrito Devolve-me a alegria da tua salvação E sustenta-me com o Espírito pronto a obedecer Eita glória Davi estava muito triste Porque tinha pecado E tinha sentido que a salvação dele estava ameaçada E naquela hora ele diz Devolve-me a alegria da tua salvação Ele estava dizendo Sem a tua salvação não poderei ser alegre Não poderei vencer os obstáculos desta vida Aleluia Então Deus chega aqui e devolve esta alegria E o salmista no Salmo 47, no versículo 1 Presta atenção no que o salmista vai dizer Batam palmas vocês, todos os povos Aclamem a Deus com cantos de alegria Nós temos que entender, meus amados irmãos Que Deus é um Deus de alegrias Nosso Deus não quer gente triste não Ele é Pai, né? Qual é o Pai que quer ver seus filhos tristes, abatidos? Nenhum Pai É verdade Então a alegria Por isso que a alegria é um fruto do Espírito Santo O que é um fruto do Espírito Santo? Quando é que você colhe o fruto? Quando você planta Verdade Né? O Espírito Santo uma vez plantado no nosso coração Um dos frutos é a alegria É a felicidade de viver na presença de Deus De sentir a presença de Deus Aleluia E estar na presença dele Nós sabemos que As pessoas que amam a Deus Quando elas saem da presença de Deus Elas sofrem demais Por isso que o rei Davi No Salmo 51 Ele vai dizer Devolve-me a alegria da tua salvação Aleluia Ele estava dizendo Deus, não existe outra alegria Que não seja na tua salvação Que maravilha E Neemias Neemias Aquele que reconstruiu os muros de Jerusalém Olha o que ele escreveu em Neemias 8.10 E Neemias acrescentou Podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem E repartam com os que nada têm preparado Este dia é consagrado ao nosso Senhor Não se entristeçam Porque a alegria do Senhor os fortalecerá Você veja que ele manda compartilhar a alegria Repartam Ele estava dizendo O pão, o vinho, a comida, o trigo O que vocês tiverem repartam Uma das alegrias é repartir o pão Verdade Uma das alegrias é repartir as bênçãos de Deus E nós sabemos disso Salmo 16, versículos 8 e 10 Aqui o salmista está falando que está diante dele a direita de Deus que o fará não ser abalado Ou seja, a mão forte de Deus está comigo E Tiago, irmão de Jesus Cristo, mandou você se alegrar nos momentos difíceis da vida Olha aqui, Tiago capítulo 1, versículos 2 e 3 Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança Ele estava dizendo assim Olha, fique alegre Quando você estiver passando por dificuldade Porque isso vai gerar em você perseverança Perseverança é perseverar É não desistir a lutar É persistir É buscar sempre Aquele momento em que você diz Não, não vou deixar Não vou abandonar Vou seguir em frente Aquele momento do marcha de Deus Não pare É hora de marchar É hora de caminhar Eita glória Isaías capítulo 9, versículo 3 Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria Eles se alegraram diante de ti Como os que regogizam com colheita Como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha Você está vendo que a palavra de Deus fala muito sobre se alegrar com a divisão Com dividir Ele estava falando dos despojos Que o povo de Israel conquistava dos seus inimigos E ele estava falando que a alegria deles era dividir esses despojos Aleluia O que eram esses despojos? Eram restos A alimentação Os escudos As lanças As flechas Os arcos Os cavalos Os carros de guerra O trigo O azeite Tudo aquilo que o exército inimigo trazia Quando eles derrotavam o exército inimigo Eles tomavam posse daquilo tudo E dividia com o povo Então ele está falando Alegre-se por dividir isso com o povo Aleluia Eita glória Que maravilha Olha o que está dizendo Provérbios 10, 28 O que o justo almeja redunda em alegria Mas a esperança do ímpio dão em nada Aleluia O justo almeja a alegria Mas a esperança do ímpio não vai dar em nada Ele está dizendo que aquele que tem Deus A sua esperança vai terminar em alegria Mas o que não tem Deus Ele pode até ter esperança Aleluia Não vai acontecer nada Veja o que Pedro escreveu em 1 Pedro 1, 8, 9 Mesmo não o tendo visto Vocês o amam E apesar de não verem agora Crê nele e exultam com alegria Indivisível e gloriosa Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé A salvação das suas almas Olha que coisa A palavra de Deus fala em alcançar a salvação Sem uma alegria indivisível Quer dizer, uma alegria que não se compara a nada Que coisa maravilhosa E é a verdade Qual é a maior alegria? É quando alguém sabe que recebeu o perdão de Deus A graça de Deus O favor imerecido Sabe que vai ter Deus do seu lado Lhe apoiando Dizendo tu és meu filho Venha Aleluia Venha, tome por herança O reino de Deus Reservado para seus anjos E para os que o temem Veja Romanos 15, 13 Que o Deus da esperança Os encham de toda alegria e paz Por sua confiança nele Para que vocês transbordem De esperança pelo poder Do Espírito Santo Que palavra abençoada Aleluia Você sabe que no meio da nossa família Quando existe alguma pessoa em depressão O que é que nós fazemos? Nós oramos Nós ficamos tristes Não é verdade? Você vê muitas vezes a pessoa dizer assim Como é que vai fulana? Olha, ela está na depressão tão grande Ore por ela Não é verdade? Você vê pessoas dizendo assim Vamos buscar a Deus por ela Porque ela está passando uma luta grande Está uma tristeza só E isso é uma grande verdade Que nos dias atuais Nós estamos vivendo muito isso Porque tem muita gente Sofrendo as consequências De um mundo moderno Conturbado Onde as pessoas não tem mais alegria Onde as pessoas estão chorando Gemendo e chorando Existe muita gente sofrendo Mas o que é isso, pastor? Isso é falta de Deus? Não é que a pessoa não tenha Deus Ela conhece Jesus Ela já se viu a Jesus Ela quer se ver a Jesus Mas ela está triste Está triste porque não está vendo Nenhuma forma de alcançar Aquilo que ela tanto busca É quando a pessoa acha Que seus sonhos não serão realizados E a palavra de Deus E a palavra de Deus vem dizer Que o sorriso Aformoseia o rosto Aleluia Glória a Deus Vamos orar, meus amados E aproveite agora Para você orar Por aquele ente querido Que está triste Que está abatido Aquele ente querido Que não tem encontrado solução Para os seus problemas Vamos orar, igreja Vamos orar dizendo Paizinho querido Deus amado Deus santo Deus poderoso Pai Tu sabes muito bem Pai Que a nossa alegria É a salvação Que o Senhor nos deu A conquista de Jesus Cristo Na cruz do Calvário Por causa de cada um de nós E o nosso pedido Deus é que Teu Santo Espírito Traga a verdadeira alegria Sobre nossos corações Sobre nossas vidas Paizinho querido Deus amado Existe em nossos corações Um desejo Um desejo De te servir Um desejo De ter Deus A tua presença O teu Santo Espírito Alegrando os nossos corações Nós sabemos Pai Que não há alegria Fora da tua presença Jesus Cristo Diz E sem mim Nada podeis fazer Oh Deus Nós não podemos caminhar Sem a tua presença Deus Sem o teu olhar Misericordioso Sem a tua mão poderosa Nos sustentando Por isso estamos aqui Pedindo Clamando Toma conta De cada um de nós Abençoa Deus Os nossos dias Faz assim E enche-nos Da tua santa E maravilhosa presença Consola os corações Tristes Aflitos Todos que estão Deprimidos Que sejam Cheios do teu Santo Espírito Para a glória Do teu santo nome É isso Meu Pai querido Meu Deus amado Que nós pedimos E agradecemos No santo e poderoso nome De Jesus Cristo Amém Amém Papaizinho querido Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glórias a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like Sim E compartilhe Com o maior número de pessoas Que você puder Faça o nome de Jesus Arranje novos inscritos Para o canal Nos ajude a fazer A obra de Deus Ajude esta obra Esteja conosco Nesta obra Daqui a pouco Pastor Gabriel Batli O bom dia Jesus E logo depois Pastor Chico Chagas E pastora Anzela Com o culto do lar Com o culto do lar Coraçãozinho Um abraço cheio Do Espírito Santo E o nosso coração Apaixonado por Jesus E por você Aí Beijo do coração Obrigado Deus abençoe Obrigado A compartilhar